Pau! Tá família no jeito! Aprei não vai, tô vendo! Galera, tô no estado de Virgínia De Virgínia pra Virgínia, beleza? Viajinha curta porque o diesel tá caro O diesel tá caro, mas tem que economizar diesel Viagem quanto mais curta, melhor paga, beleza? E vou descarregar hoje, daqui uma hora e meia daqui E depois vamos carregar pra casa, cara Duas semanas fora, não é fácil ficar fora da família E já vamos fazer um sorteio aí Porque eu acredito que até vocês verem esse vídeo Já tô alcançando os 500 mil seguidores O Bruno vai deixar aí, ó Vou sortear várias camisetas Vou sortear vários bonés Vou sortear um caminhãozinho Igual o meu Que o menino tá fazendo no Brasil aí O Bruno vai deixar aqui, beleza? Então vamos acompanhar meu dia aí, eu vou descarregar Olha esse pátio, galera Dá pra andar de pé no chão aqui Olha aí Não, não Tudo limpinho, tudo bonito Ó, esse aqui é um clássico, ó Esse é um coronado clássico Lindo esse caminhão, viu? Muito bonito, espaçoso Tá levando uma maquininha levinha, ó Eu dormi ali Eu tô carregado com sal, cara Sal, eu acredito que é sal pra vaca No Brasil seria sal pra vaca Aqui, sei lá pra que que é, né? Não é sal pra jogar na rodovia, não É salbão mesmo E... Deu minhas 10 horas de sono Fiz um café ali, ó Olha aqui, ó Virgínia Região de fazenda Olha aí que bonito Olha que lindo Lá no fundo Eu vou dar um zoom Não sei se vocês vão conseguir ver Tá escrito lá que é Tem caverna lá, cara Deixa eu ver se vai dar pra ver o zoom aí, ó Olha aí que lindo Bonito demais aqui, viu? Tinha umas vaquinhas aqui agora Pouca... Pouca na hora que fui dormir Olha lá Olha lá Nós temos lá em casa Com a vaquinha preta Olha lá no cenário Agora tá em 5, 30 Hi, hi Oi, meus seguidores Eu vou... Tô chegando no descarregamento Falta 5 minutos Ó, o GP já tá parando Pra eles saírem, né? São saírem daqui É... Eu tô em Washington, viu? Tô, o quê? Deve estar 15 minutos Da Casa Branca, 20 Beleza? Vamos fazer o descarregamento aqui E partir pra próxima Cheguei no descarregamento É um material de construção, galera Apertado Não dá pra virar aqui dentro Eu vou ter que voltar de rela Lá naquela avenida Vou ver se alguém faz isso depois pra mim E... Já mandou desamarrar Já mandou desamarrar E vai descarregar Olha o que fez ele Bem pequenininho Não tem como manobrar aqui dentro, cara Tem que voltar de rela depois Acompanha comigo aí Olha, estou com o Ricardo Ricardo já está assinando meu papel, foi rapidinho aqui, não Ricardo? Muito rápido, não? Sim, muito rápido. Quantos anos você está aqui, ele é mexicano? Pablinho. Eu tenho aqui 9 anos. 9 anos? Você gosta? Não. Não? Já me vou para México, de fato. É verdade? Espero que você tenha papel. Em diciembre. Tem papel todo ou não? Estou em processo. E por que vai? Não me gusta. Vai em vacação ou não? De uma vez? Não, o que acontece é que minha família está em México. Eu estou só aqui. Ah, a mulher toda? Não tenho mulher, mas meus filhos. Mas se você não tem mulher, agora eu vou arrumar uma brasileira para você. Ok. Aí sim, não é? Olha, a gente está curiosa para saber para que é sal. Eu também não sabia. Diga para a gente para que é sal. A sal se usa mediante um processo. Se convierte em cloro para as piscinas. Está vendo, galera? O sal vai misturar uma outra mistura, não? Para a piscina, para cloro. Eu não sabia. Ok, então. Você vai cuidar do trânsito para eu sair. Muito obrigado, Ricardo. Ok. Suerte. Saludos. Pablo. Tô com meu amigo aqui. Meu amigo. Tchau. 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 Responduzindo vocês. Galera. Cheguei na empresa. Vou carregar esses. Aqui eles fabricam isso. Não quero levar uma fábrica. Isso aqui é tudo de plástico. Eu acho que vou levar umas barras dessa. Que eu vou mostrar pra vocês ali fora. Vou carregar essas barras de. Eu acho que essas barras é de plástico. Não sei pra quê que é pra indústria né. O nome da empresa é essa. Esses carros são um do funcionário aqui. É uma empresa gigante. Tô em Virgínia. Vou carregar para Orlando. Beleza. O detalhe. Eu nem tinha chegado. Eu tava chegando aqui, a minha nora queria saber que hora que eu vou chegar pra descarregar amanhã. Sendo que daqui lá tá dando 1.500 km, 1.600. Eu falei, mas nem carreguei ainda. Ela falou, não, porque segundo é feriado e o bloco quer saber a hora que você chega lá. Falei, calma, calma, muita calma nessa hora. Mas se Deus quiser eu descarregue amanhã. Se eu não descarregar, eu vou chegar em casa e carregar, depois eu vou descarregar, né? Mas vai dar tempo. Vamos carregar, vou deixar a imagem no rapidinho pra vocês acompanhar o carregamento. E olha aqui o adesivo lindo que eu ganhei do nosso amigo que tá morando com Deus agora lá, galera. Olha ali. Ok, meu seguidor. Vocês viram aí acompanhar o carregamento. Uma carga zangueira, por quê? Ela é lisa. Por mais que você amarra, por mais que você coloque a força, se dá um acidente ela vai pra frente. Porque é muito lisa, ó. 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 Tem que ser igual corda de violão, senão... Beleza, galera? Então tá aí. Olha aí, ainda bem que eu tenho umas quantas cintas extras dessas finas. Porque me faltou cintas. E passou. Nosso caminhão como é 48 pé, Trela. 48 pé. Tem de 48, 53. Como a nossa é de 48, pode passar 3 pé. 3 pé é 12 incha cada pé. 12 polegadas cada pé. Beleza? Então pode passar, não tá no limite. E chegou outro companheiro aqui, um cubano. Chegou pra carregar aqui. Tá vendo o caminhãozão dele? 97 esse caminhão, cara. 97. Ele falou que não vende por preço nenhum. Conservadinho, bonito. Cubano, viu? Conversei, bati uma papão com ele aqui. Tá bom, né, então? Os caras já vão carregar ele, já. Deixa eu ir que eu tô atrasado aqui. Beleza? Pra pegar um lanche, cara. Agora deixa eu ir lá, senhora. Aqui, ó. Aqui eu tô morrendo de fome. Tá doido. Acabou a minha comida, a geladeira. Vai lá, Brunão. A foto, Brunão. A foto. Vocês gostam, né, galera? Vocês gostam. Meu seguidor, só pra vocês verem como é que é aqui, ó. Comecei a trabalhar às 6h30 da manhã. Andei duas horas, descarreguei. Menos de uma hora, descarreguei. Andei mais uma hora e meia até aqui. E aqui eu tô parado duas horas e meia, ó. Embaixo é o parado. Duas horas e meia, peguei a carga. Agora são exatamente... Meio-dia e 33. Eu já andei, descarreguei e carreguei. Beleza? Devagarzinho eu vou explicando pra vocês que assim que eu vou falando aos poucos por dia, é mais fácil vocês entenderem. Dormindo, a linha verde é dirigindo. A linha de baixo é parado, carregando ou indo no banheiro tomar banho. Tá com fome? Procura comida, galera. Procura comida. Comida! Tem um lanche ali. Eu nunca vi essa rede aí, não. Burger. Sei lá que burger é esse. Vamos ver. Qualquer coisa matando a fome tá bom, né, galera? O varal, os caras deixam o carro aberto, com o vidro aberto ali, cara. Ninguém mexe. Olha essa rede aí. Nunca comi, ó. Em Virgínia, nunca comi dessa rede aqui, galera. Vocês vão deixar nos comentários se é bom. Olha, a fome que eu tô, qualquer coisa, tá bom, né? Então, pegar uma limonada aqui enquanto eu espero o lanche. Olha que legal que é a hamburgueria aqui. Nunca tinha entrado aqui, primeira vez. Parece bem saboroso. Já tem uns caminhoneiros comendo aí. Primeira, parece a loura da estrada, galera. Parece a loura da estrada, não parece, não? Não faz com a comida, né, galera? Caminhão parado lá, vamos lá. Bruta, galera. Ó, bruta! Hã? Você tá doido, galera? Uia! Aí! Aí, moçada! Olha aí! Olha o prejuízo aqui! Olha o prejuízo! Tá doido, cara, hã? O que é isso, motorista? O que é isso? Vamos passar dentro do corguinho? Passar no corgo comigo? O que é passar no corgo? No corgo? Rapaz! Vamos ver, no Paraná, nós chamamos a mina. Mas não é nem mina, não. Aqui é esgoto mesmo. Por que o Paulandinho não faz um prato de comida, hein? Hamburguer, hein? Ah! Tô ficando velho, galera. Tô ficando velho. Parei pra passear, galera. Mil dólares pra passear. Comprei comida. E não tem onde encostar, ó. Olha lá, já estão brigando lá, tá vendo? Aqui ele tava segurando vaga pro outro. Já estão brigando por causa de vaga, galera. Eu tenho mais três horas pra andar. Rochar o bambu mais um cadinho. Reapertei minha cinta aqui. Essas cargas são muito perigosas aí. Tem que ficar cuidando, viu? Reapertei todas elas. Galera, comidinha de hoje eu achei roi feijão. Só que, se vocês se enganam, isso aqui é doce. Mas é doce que é um melado esse feijão. E o arroz não tem tempero nenhum. O arroz bem sonso e o frango, beleza? Tô fazendo um café aqui pra hora que eu acabar de comer, mandar bala aí, tá bom? Vou tomar banho lá pra frente. Parei aqui no quadro do poço mesmo que eu tô... Não tem vaga, cara. Vou comer aqui e mandar bala. Tomar a ducha. Parei o caminhão lá embaixo lá. Achei uma vaguinha lá. Tomar aquela ducha abençoada aí que o dia hoje foi longo, né? O dia que a gente descarrega, carrega, a gente cansa. Apesar que as minhas cargas não tinha lona. Olha esse companheiro, cara. Carregando as barras de ferro ali. Colocou três cintas cada uma. Eu colocaria umas... Umas cinco cada uma. Ainda dá um pescoção uma. Dá um acidente com ele que roda pra frente. Você tá doido. Banhadinho, galera. Outra coisa, hein? Limpinho, cheirosinho. Amanhã eu tô chegando em casa, se Deus quiser, amanhã à tarde. Agora eu tô em South Carolina. Depois de South Carolina vem em Georgia e depois na Flórida. Amanhã, mais umas sete horas e meia, eu chego pra descarregar em Orlando pra depois ir pra casa. Dores, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Dê joinha, inscreva no canal. Vídeo todos os dias pra vocês. Com alegria, beleza, galera? Fui. Tô cansado demais. Peguei uma água. Acabou minha água. Fica com Deus, galera. Fui. Puto, puto. Fui.